Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Hoje mais um vídeozinho rápido para te mostrar aqui Mais uma mensagem enviada pelo Mercado Pago A respeito aí do Mercado Crédito Bom galera, recentemente o Mercado Pago tem me enviado aqui Uma mensagem no meu aplicativo Informando que os juros baixaram Os juros aí do Mercado Crédito, ok? Então se você gostou desse vídeo Já deixa aqui abaixo o seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Bom pessoal, já que no aplicativo vocês podem ver aqui A primeira mensagem diz o seguinte Juros menores com Mercado Crédito Agora as taxas da sua linha de crédito estão mais baixas Aproveite Aí pessoal, presta atenção aí o que está acontecendo Quando eu vou dar um toque para abrir aqui a mensagem Dá erro, né? Aparece assim, ó Algo saiu mal Estamos trabalhando para solucioná-lo Tá vendo aí galera como é que é? O Mercado Pago tem tempo aí que está com um bug no seu aplicativo, entendeu? Como foi o caso aqui de muitas pessoas, né? Que são clientes aí E receberam a função Mercado Crédito E no momento que foram lá para habilitar, né? Para conferir o limite aí que tinha disponível Infelizmente não tinha mais nenhum valor, né? E desse jeito é que aconteceu, pessoal Com essa mensagem aqui A respeito da taxa de juros, né? Segundo ele informa Que foi baixada aí A taxa de juros do Mercado Crédito, né? Eu particularmente, né? Costumo utilizar bastante aí o meu Mercado Crédito, né? Mesmo com valores mínimos, né? Só para movimentar aí a função Mercado Crédito, ok? E agora depois dessa mensagem, né? Infelizmente recebi aqui uma taxa de juros baixa, né? Porém, quando eu vou abrir aqui a mensagem O aplicativo dá erro, né? Não abre, galera E o que eu quero saber de vocês é o seguinte Você também recebeu essa mensagem Informando aí que a taxa de juros do seu Mercado Crédito foi reduzida Se recebeu, comente aqui abaixo Tá bom? E logo em seguida estarei selecionando aí Seus comentários Para mostrarmos aqui nos próximos vídeos, ok? Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse, né? Um videozinho rápido Não é mais para compartilhar com vocês aqui Essa novidade, né? Que chegou Porém, que ainda está em teste, né? Como eu percebi aqui, né? Ainda está sendo atualizado Bom, galera E assim que tiver aqui essa função Vou trazer para vocês novamente Para sabermos de fato, né? Se baixou ou não o juros do Mercado Crédito Que até então, para quem já utiliza Sabe que é um juro muito alto, ok? Então fique ligado aqui no canal Bom, galera Eu vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! A gente se vê no nosso próximo vídeo E aí Obrigado.